Fora o Xenofonte, mais aberto lá tá o Lala, vamos ao larga Talvez, agora, atenção Largada para o sétimo palio do programa Derby King, pela linha 1, pulou escapado na vanguarda, livro 1 e 2 Hotel Biblos aparece em segundo, avança Tenente Alarico, avança mais aberto O número 7, Xenofonte, vão terminar a reta oposta, vão dar início a grande curva Derby King, meio curva de vantagem, número 1 na manta Número 3, ao seu lado, Hotel Biblos, avança por fora E a dúzia Tenente Alarico, sobra para terceiro Junto aos pau Xenofonte, em quarto, número 8, Lala, em quinto Desejado, Sanche, número 5, Balançadão, em sexta, em sétimo Vai o número 4, Nobre Oscar, na última colocação Número 2, Doutor Nia, Derby King, número 1, Grandalhão, meio curva Avança por fora, Hotel Biblos, eles vão se pegando na luta pela primeira Vão se aproximando da curva de chegada, contornam a curva de chegada Entram pela reta final e o Hotel Biblos, avança por fora Vem tentar o primeiro posto a 500 do espelho, Hotel Biblos, avança por fora Vai dominando, sacou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem Lá por dentro, Derby King não se entrega, vem novamente brigar pela primeira E o Desejado Sanche, ele vem de sirene ligada por fora Juntamente com o Lala, abriu-se um leque Avança por fora o Desejado Sanche O Grandalhão vai tentando a primeira colocação O Lala e Desejado Sanche O Lala sacou cabeça, Desejado Sanche Avança por fora, vem tentar a primeira E dominou, sacou cabeça, pescoço, meio corpo Cruzam a faixa final 5, 8 Atropelava cá na grade de fora Esse número 2, Doutor